Oi gente, somos todos aroeira, como somos todos espartacos, eu peço que vocês vejam o vídeo na sequência e compartilhem, porque acho que merece, e depois escutem os meus comentários sobre essa questão, se vocês tiverem interesse. Solidariedade. A extrema-direita demonstra fraqueza, covardia e canalice ao tentar intimidar o cartunista aroeira. Todos viram a sua charge em que aparece um desenho do Bolsonaro pichando a cruz vermelha de um hospital, transformando-a em uma suástica. Pois bem, a extrema-direita agora tenta intimidar aroeira, ameaçando-o com processos em decorrência dessa charge. A atitude dessa gente demonstra, antes de tudo, fraqueza. A extrema-direita é dada a bravatas. Todos os dias, Bolsonaro e os canalhas que o acompanham tentam intimidar a pequena burguesia com ameaças de autogolpe. Ora, se eles tivessem condições de dar esse autogolpe, já teriam dado. Se eles tivessem condições de fechar o Supremo Tribunal Federal, de fechar o Congresso Nacional, já teriam feito. Não fizeram porque não tem força para isso. Ficam em bravatas. Bolsonaro, truca sem cartas. Gritemos seis na orelha desse jaguar. Ele não tem condições de fazer o que fica ameaçando. Mas, em relação ao aroeira, eles tentam impor a censura. A resposta dos colegas dele foi impressionante. Dezenas de cartunistas, cada um ao seu estilo, hoje se propuseram e divulgaram, é charges, desenhos, cartoons, que fazem a mesma associação. Associar Bolsonaro ao nazismo. Associar o bolsonarismo ao fascismo. Agora, depois dessa atitude solidária, que todos os principais cartunistas brasileiros tiveram hoje, essa gente vai ter que processar não somente a aroeira, vão ter que processar todos os cartunistas que fizeram o mesmo que a aroeira. Esse tipo de atitude é uma atitude altiva, que não se curva e não se deixa intimidar. Esse exemplo dos cartunistas deve nos inspirar. A extrema-direita se deu mal, muito mal, ao tentar intimidar a aroeira. Esperemos-nos nesse exemplo de solidariedade para reagirmos, cada um ao nosso modo, cada um dentro das suas atividades, fazermos com que a extrema-direita recua. Os movimentos das torcidas organizadas, os movimentos da juventude, os movimentos antirracistas, os movimentos de demonstração pública de resistência, fizeram os bolsonaristas recuar. As primeiras prisões de fascistas notórios, verdadeiros terroristas que tentam defender bandeiras antidemocráticas, demonstram que alguma reação já se esboça na sociedade. Espelhemos-nos nisso e, aroeira, conte com nossa absoluta solidariedade. Conte com a solidariedade do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. O que dizer do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora a não ser parabéns pelo excelente vídeo, parabéns aos cartunistas que solidarizaram-se com a aroeira, parabéns a quem fez o manifesto por a aroeira, parabéns a Chico Buarque, que assinou o manifesto e tantos outros artistas que se solidarizaram com a aroeira e pessoas, porque nós estamos falando da defesa da liberdade de expressão. Como disse o advogado Bruno Silvestre, aqui no Alive, o que protege a aroeira nesse caso é a verdade. A verdade é que muitas pessoas do governo Bolsonaro, o secretário Roberto Alvim, entre elas, mas outros também, e apoiadores, já fizeram alusões a esse regime nefasto que existiu no passado da humanidade na Alemanha e fazem referências a ele. A aroeira mostrar Bolsonaro fazendo isso, quando pede para seus apoiadores invadirem hospitais, é uma forma de, com a arte, ironizar, atacar, cutucar os poderosos, algo que um chargista deve sempre fazer, incomodar aqueles que estão com conforto. A liberdade de expressão é um princípio fundamental da democracia, e ele é um princípio fundamental de sociedades que almejam ser livres. E ele não é um princípio fácil de se defender, não. Porque defender a liberdade de expressão significa, fundamentalmente, defender que as pessoas expressem suas ideias, mesmo aquelas ideias que nós podemos ter, achar repugnantes, ter maior resistência, ser muito hostis a essas ideias. Por isso que aqui no canal eu sempre deixei claro, eu sou contra bolsonaristas apresentarem suas ideias, não sou contra a extrema direita apresentarem suas ideias. E eu sou contra pessoas quererem cancelar as pessoas da direita que vão, por exemplo, fazer alguma palestra ou fazer algum tipo de fala pública. Eu sou contra esses cancelamentos. Acho que devemos deixar eles falar. Mas entendo que eles falam e depois a gente fala apontando os problemas, os erros. A resposta para o mau uso da liberdade de expressão em defesa daquilo que é ruim é a utilização da liberdade de expressão para defender aquilo que merece ser defendido. Existem limites na liberdade de expressão? Existem. E eu discuti eles com o Bruno Silvestre. Se você disser algo que é falso sobre alguém, se você acusar alguém de algo falso, pode ser calúnia. Se você espalhar isso, pode ser difamação e você será punido de acordo com isso. Então existem limites. Você não pode, por exemplo, ensinar um grupo a ter ódio de um determinado ou outro grupo e a responder com violência. Estimular a incitar violência, incitar, por exemplo, xenofobia e violência desse tipo, é crime. Então existem, sim, limites para a liberdade de expressão. Mas um chargista fazendo uma crítica aos poderosos, ser investigado pelo Ministério da Justiça, pelo André Mendonça, a manda de Bolsonaro, porque ousou criticar Bolsonaro, é uma demonstração de autoritarismo. É uma demonstração de não respeitar a crítica. E o pior, se você se sente ofendido ao ponto de fazer isso, é porque existe elemento de verdade nessa associação. Porque se não houvesse elemento de verdade, bastaria você vir ao público e dizer, não, isso é falso. Mas você não pode, o governo Bolsonaro não pode dizer isso, porque o Roberto Alvim, porque outros membros do governo, porque o próprio Bolsonaro já fez no passado elogios a Adolf Hitler. Por isso, a associação que a Aroeira faz é absolutamente legítima e nós estamos aqui para defender essa liberdade de expressão. Eu vou ter a honra singular de poder falar com ele nesse momento que ele está sendo investigado pelo Ministério da Justiça, aqui no canal, em uma live começando às quatro horas. E conto com a presença de vocês e espero que vocês divulguem esse vídeo, divulguem a live e divulguem especialmente para as pessoas participarem do chat, estarem juntos. E vamos escutar a Aroeira, escutar esse diálogo, não é uma entrevista, aqui no canal, para quem acompanha há mais tempo, sabe que eu faço sessões de diálogos, de conversas. E se necessário a gente fica uma hora e meia, porque eu quero conversar com a Aroeira, eu quero dialogar com ele. ele que é um dos grandes chargistas do Brasil e que passa por esse momento que, embora difícil por ser investigado pelo Ministério da Justiça, não é tranquilo, a solidariedade que ele está recebendo. E ele próprio disse, deu mais visibilidade ao que eles fizeram à charge. E é verdade, e é por isso que eu uso a charge dele como parte da miniatura para esse vídeo. E não sei se o YouTube vai limitar, porque é polêmico, mas espero que vocês possam assistir e divulgar tanto esse vídeo quanto a live. É isso aí gente, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo e vejo vocês na live. Até lá.